Música Cusovina, presta atenção Eu vou ali, comprar uma água Eu vou deixar você com o meu equipamento aqui Mas você não vai me aprontar nada, ok? Tá bom, esse equipamento, né? É Tá bom Se você quiser gravar Você vai apertar esse botãozinho aqui, ó Tá, esse aí é o botão que eu aperto Não é pra aprontar nada até eu chegar, beleza? Tá, beleza, olha, eu não apronto mesmo, não Meu primeiro dia de repórter Olha lá, hein? Obrigada Gente, eu não resisti A Marjorie falou pra eu não mexer no treco aqui Me deixou tomando conta, imagina Deixar a macaco tomando conta de banana Eu tava aqui andando sem querer, né? Com uma menina com cabelo bonito, cabelo diferente, cabelo ruivo, né? Como é o seu nome, por favor, querida? Carol Carol, quantos anos? Dezoito Dezoito anos, então já pode falar Já pode responder, né? Nós estamos do programa Sex World, né? É o mundo do sexo de uma forma divertida, né? Descontraída Eu queria saber o seguinte A sua mãe conversou com você Assim, a partir dos doze anos ou antes Sobre sexualidade? Não Não Olha, as mães não conversam, né? Com os filhos Isso é difícil, né? Isso é perigoso Porque a gente acaba descobrindo, né? Pinta curiosidade Eu mesmo descobri sem querer, né? Eu descobri Carol, minha primeira vez foi terrível, minha filha Eu descobri Eu nem sabia como que era Cheguei em casa e falei Mãe, eu tive a minha primeira relação sexual Ela falou Quando é a segunda? Eu falei Quando o bumbum parar de doer Eu não sabia onde fazia O cabra me catou por trás, menina E porra, eu nem me apaixonei Porque na primeira vez a mulher se apaixona, né? Eu nem me apaixonei Porque eu não vi a cara dele Eu estava de costas Ah! Carol E me fala Você e seu namorado Você tem namorado? Não Não? Mas já teve, né? Você conversa com ele sobre preservativo Essas coisas, gente? Sim Eu pergunto sempre antes Quando eu vou transar com alguém Se tem alguma doença Se é bom usar camisinha ou não Isso é importante, né? Você tem que se cuidar Hoje em dia está tudo muito liberal É importante estar liberal Não pode ficar aprendendo nada Mas tem que saber usar Não é verdade? Usar a cabeça também Não é verdade? E Carol E as suas amigas? Como são as suas amigas? Elas são Ela fala para você que faz muito sexo Ou é de vez em quando? Ah, ultimamente é de vez em quando, né? Ah, é? É difícil, né? É mesmo Hoje em dia Olha Tem gente que escolhe homem, né? Hoje em dia basta ser homem A gente já está no lucro, né? Tanto homem que fala que é machano Na hora que é fio terra Carol, muito obrigado por sua entrevista Olha, você é corajosa Parabéns mesmo Nota 10 Parabéns, Carol O que você achou da entrevista? Ótimo É? Ótimo Falar sobre sexo Ah, tá bom Mas é bom É sempre bom falar sobre sexo Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado Cusovina com Carol Para o Sex Road A margem me mata Bom, agora que eu peguei gosto pela coisa, né? Eu encontrei aqui a Domênica Domênica, né? Que nome lindo Domênica tem um programa novo Chamado Sex Road É falar de sexo Sem vulgaridade Porém, explicando, né? O que é sexo realmente, né? Que o pessoal tem muito tabu Qual a sua idade, por favor Para eu saber se você pode responder Qual a sua idade? 27 Ah, 27? Que é um cara de 18, menina Um cara de 18 Ô, Domênica É... Na sua primeira vez, assim Porque antes os pais Tinha aquele tabu, tudo Você já conversava com seus pais antes Sobre sexualidade? Não Não falava Porque, assim Pelo fato de eles serem Como eu posso dizer Como eu posso dizer antigos Assim, modernos, né? O tempo antigo Então, eles tinham aquela Falava, mas não explicava Mas... Eu sei Tudo na medida Mas até que eles queriam falar Mas não sabiam como chegar, né? Havia aquele tabu, né? Isso mesmo E você tem filhos? Não Ah, tá E quando tiver Você vai falar Com seus filhos Sobre sexualidade Sobre sexo seguro Uso de preservativo, né? Sim, com certeza Com certeza Porque, hoje em dia, né? Quem vê cara não vê coração E a AIDS não está escrito Na testa de ninguém Então, com certeza Vai ser bem explicadinho Gente, a Domênica Inteligentíssima Tá bom? Eu queria ser filho seu Você me falar E minha mãe também Não me educou, não Me ferrei Me ferrei Não de sexualidade Minha mãe me ferrei Porque eu namorei Com o cara errado Apanhei pra caramba Tô brincando Muito obrigado, Domênica Tô brincando Eu que agradeço Muito obrigado Tchau Ainda no tema sexualidade Ainda no tema sexualidade Encontrei aqui o Gabriel É um charme o Gabriel Eu me apaixonei por ele Ave Maria O Gabriel Eu não vou nem perguntar Se você é vírgico Eu sei que você não é, né? Gabriel, e como foi a sua primeira vez? Você usou preservativo? Não, não usei preservativo Foi uma merda Mas foi bom Foi bom Namoradinha, tal Mas eu não usei Vacilei nesse ponto É, mas namoradinha você conhecia Mas foi aquela coisa assim Vai ou não vai? Vai, né? Vamos ir Mas não finalizou Foi só aquela brincadeirinha ali Entendeu? Só pra conhecer a Como é que é o playground Mas você vê como é engraçado, né? Você confiou na namorada, tal É importante Mas hoje em dia Não pode mais brincar assim, né? Né, Gabriel? Tem que usar o preservativo Que é muito importante Sexualidade é uma coisa muito importante Tá fora da pele Tem que sempre ter na bolsa Eu tenho sempre na bolsa Mas é porque, tipo Eu toco na noite, né? Eu toco em bandas e tal Então você conhece gente De tudo quanto é tipo, né? Você não sabe de onde a pessoa veio Esse tipo de coisa Tem que tomar cuidado Você encontra umas pessoas Que tem uma carinha bonitinha Quando você vai ver Veio de lá Gente Coisa que você não imagina Gente, Gabriel Inteligentíssimo Se previne Você também tem que se prevenir Muito obrigado, Gabriel Valeu Obrigado, querido Tchau Bom, pelo que eu soube A Cusovina apontou horrores Aqui Eu pedi pra ela se comportar Mas pelo visto Ela não se comportou Porque isso aqui Tava uma loucura Uma fila de gente Pra falar com ela Tati, nós somos do programa Sex World Nós gostamos de prevenir Nós gostamos de matar Nossa curiosidade Vamos fazer uma perguntinha básica Nas suas relações Você já chegou Algum companheiro E falou assim Para Porque tá uma porcaria Ou Vai mais devagar Ou mais Já teve que dar uma instruída? Já Já mandei embora Já mandei pra casa Já mandei parar E começar de novo Porque afinal O que vale É gozar sempre Se não tiver bom pra um Não vai estar tão bom Assim pro outro também Agora me diz uma coisa Tem algum ponto erótico Algum ponto G Assim Que se te pegar Te deixa louca O meu é o pescoço O seu é a qual? O meu também é o pescoço Costas Tem vários Assim Uma listinha infinita Já chegou a dar uma listinha Assim Um briefing de listinha Falar assim Olha, você tem que fazer Isso, isso, isso Pra eu sentir um prazer a mais Olha, na verdade Algum sim Mas eu prefiro Que o cara me descubra O problema, amiga É se nesse descobrir Não achar é nada Aí a gente dá dica, né? Porque não dá pra mim Pra não aproveitar, né? Por favor Mais pra cima Mais pra baixo Pra direita Pra esquerda Sempre Tá, obrigada De nada Sucesso sempre pra você Que eu sei que você tem Uma veia artística também Tá, obrigada Pra vocês também E o sexo hoje Não para aqui A gente volta já já Gente, vocês podem dar Uma entrevista pra mim Por gentileza? Pode? Ela pode Pode? Pode? Então tá, segura aqui A minha produção A gente dá bolsa Pra produção, entendeu? Como é seu nome? Rafael Rafael Rafael, eu sou apresentadora Do programa Sex World Que vai passar pela Op Television Nós vamos falar sobre sexo Sensualidade Sem vulgaridade Vou te fazer uma pergunta Um pouquinho picante O que você mais gosta Que a mulher faça com você na cama? Não tem o que mais gosta É um conjunto todo E o que você não gosta Que ela faça? Ai, é difícil São poucas coisas Não dá pra lembrar Tapa Vale tapa Puxão de olhada Tudo? Tudo Vale tudo É isso aí, gente Olha isso Isso aqui é uma maravilhosa Como é seu nome, amor? Marina Marina Meu programa chama-se Sex World É um programa sobre sexo Sensualidade Sem a vulgaridade É um programa novo Vai estrear na Op Television É um programa sensacional Vou te fazer uma perguntinha assim Meio picante O homem Qual é o seu ponto G O seu ponto mais foca Que te deixa mais louca? Pescoço Por que todas as mulheres? Aliás, a maioria das mulheres é pescoço Eu acho que deve ser mais sensível Puxão de cabelo? Não Agressividade Mesmo com carinho Não rola Pelo menos comigo Eu acho que Pelo contrário Eu acho que brocha Mulher tem que ser respeitada Ser tratada como tal Qualquer tipo de violência Por mais que seja carinhoso É errado Agora me diz uma coisa O que um homem não pode fazer Na cama que você brocha? Ai, o que ele não deve fazer? Se é pra falar É pra falar qualquer coisa? Pra falar Pra falar real Ai, chamar a periquita de xoxota Acho horrível isso brocha Imagina Nome muito feio Ah não, gente Chama de Tia Emília Que fica mais bonitinho Com certeza A xoxota não É muito feio Imagina Ai, que horror A sua xoxota Tá cabeluda A sua xoxota Não dá certo não Amor, muito obrigada Última perguntinha Tem que ser esportista como você? Não Mas o meu bofe atual Ele é que nem eu Só que ele é um pouco mais radical Ao invés de ele andar de bicicleta no plano Ele só gosta de descer escada e trilha Boa sorte pra ele e pra você Viu bem? Obrigada Fala uma coisa pra mim, meu querido Quando uma mulher Ela se interessa por ti Qual é o que você sente ao olhar? O que ela Como você acha que uma mulher Tá interessada por você? O que você sente Que ela tá te olhando diferente? Que ela tá o que? Tipo, de início O olhar Lógico O olhar Como é o olhar de uma mulher Que está Querendo algo mais sério com você? Ah, sei lá Não sei explicar A gente sente É um olhar diferente mesmo Agora vamos lá Para os nossos internautas Para o pessoal que está em casa Para os jovens Para os adultos Para os mais experientes Sexo seguro é o que? Sempre preservativo É primordial Usa preservativo? Sim, lógico É isso aí, gente É a dica Muito obrigada, querido E olha Eu vou mostrar Aliás, eu vou mostrar a bicicleta dele Já Vem cá Que bicicleta é essa? Cusovina, meu bem Vem aqui Que loucura de bicicleta É essa aqui? Como que você anda nisso? Vem cá, me explica Vem cá, menino Como que anda nisso? Não tem segredo Ela é um pouco pesada Por causa da roda, né? Ah, não Mas peraí Dá para subir aqui em cima? Dá Quer que eu subi na rua? Eu não Quero eu subir Ah, louca Cusovina, se eu subir Se eu subir depois Você amunta junto Ah, mas ele vai me levar Na garupa Mas peraí Como é que você pedala Um negócio desse Você põe para frente O guidão, ele vira? Nossa, colega Mas é só para tua altura mesmo, né? É regulado por altura? Não, mas dá para você Coloca o pé lá Você vai me segurar? Você não me segurar Vai ser Isso daqui vai ser Lindo para o programa Cusovina, vem segurar a bicicleta Cusovina Eu vou segurar Segura Cusovina, você segura essa bicicleta Você tem até a roda mais grossa É para aguentar a Cusovina Cusovina, segura esse trem Segura, Cusovina Aí Meu querido, mas não vai mesmo Olha aqui, não vai O pezinho não vai Vai, lógico que vai Ai, ai Segura, Cusovina Olha, relaxa Senão não encaixa Não, mas pera um pouquinho Onde é que é o freio dessa bicicleta? Não tem? Aqui, ó Tem? Só tem freio na frente Olha Fica para você mesmo, amor Dá certo não Deixa eu descer, Cusovina Peraí, Cusovina Desce, desce, querida Pode descer Vou descer para lá, né? Subi para lá Tem que descer para lá Presta atenção Ai, ó, o pezinho Ai, gente Olha, parabéns para a sua bicicleta Mas eu não sei andar com isso Ai, Cusovina É o seguinte Ficou lindo, maravilhoso O nosso passeio na Paulista, não foi? Passeio lindo Sex World Adorei, gente Adorei Perguntar para o pessoal Todo mundo quis responder Você viu? Você viu que chique? Chique, sexualidade O pessoal quer falar hoje em dia O pessoal quer falar Quer saber Quer se informar Ninguém é bobo, né? E para saber sobre sexo seguro Um programa divertido É onde? Sex World Na Opa Televisão É isso aí She wore blue velvet Bluer than velvet Were her eyes